B.J. Tirei! Aqui o bicho pega! Aqui toca só as melhores! Canteia da água... B.J. Tirei! B.J. Tirei! B.J. Tirei! B.J. Tirei! A.J. Tirei! B.J. Tirei! It's gonna be a lonely night I've lost my sight To live all of my life without a passion I need 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 a passion Don't wanna lose me this way And now, and now I say I'm a love girl Don't wanna lose me this way And now, and now I say I'm a love girl I'm a love girl La, 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 la Lá, 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 lá Vícei, tíley 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 Vícei Vícei, tíley Vícei, tíley Vícei, tíley Vícei, tíley Vícei Vícei Vícei, tíley 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 Vícei Vícei, tíley Vícei, tíley Se inscreva no canal 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 E aí 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 Lá, lá, lá 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.